Olha, o Linha Verdade está entre a divisa do município de Morro da Fumaça e o município de Sangão. A localidade aqui é conhecida como Santa Polônia. Por aqui, nós viemos visitar hoje uma família, uma mãe com duas filhas, que realmente passa por uma situação muito precária. Aliás, nós às vezes vamos em alguns lugares que a gente não acredita que ainda existam lugares onde as pessoas convivem com essa situação. E esse realmente é mais um caso de ajuda, porque é uma mãe que vive com duas filhas, doente, e você vai conhecer agora. A casa dela, ela já foi ajudada, algumas pessoas ajudaram, e nós, através da filha dela, conseguimos chegar nesse local, que não é nada fácil. Só para você ter ideia, daqui até o local onde a filha estuda, ou para pegar um ônibus, são três quilômetros a pé. No frio, na chuva, no verão, daqui, para ter acesso a algum tipo de transporte, são três quilômetros. Bom, o nome dela é Sidneia, nós vamos chegar aqui e já mostrar para vocês, essa é a casa da Sidneia aqui. Aqui é o quarto onde dorme ela e as crianças, né? Pode ver que é colchão no chão, enfim, é um problema sério. Ali fica o banheiro, né? E aqui, gente, vocês vão ver uma coisa, eu não tinha visto ainda. A parede da casa da Sidneia, aqui atrás, foi feita de telha. Olha só, isso daqui é tudo telha. Foi montada essa casa com telha. Eu não tinha visto isso ainda, é a primeira vez que eu estou vendo. E o Carioca vai mostrar aqui, nós vamos entrar aqui na casa da Sidneia. Olha só como é que é o chão da cozinha da Sidneia. Fazia muito tempo, muito tempo que eu não vi isso daqui. Esse é o chão da casa da Sidneia, olha aqui. É o mesmo da rua, é chão batido. Isso que nós estamos na região sul, e aqui é chão batido. Olha só como é que é. E o Carioca tem imagem aí que você vai ver do esgoto correndo, a céu aberto do outro lado da casa. Bom, enfim, é muito precária a situação que a Sidneia vive aqui. Você vai ver aqui, ó, essa geladeira foi doação. Você vai ver a máquina, vai ver tudo doação que a Sidneia ganhou por causa das meninas, né? E a hora que eu cheguei aqui, essa menina aqui, ó, estava lavando o louço. Que é daquele jeito ali que você está vendo, né? Então, para que você veja aqui a situação da Sidneia, é justamente esta situação, né? Uma situação difícil, né? E complicada. Aqui, Carioca, olha só. Ela disse para mim que a casa está cedendo. Isso daqui é madeira de eucalipto. Madeira de... Hã? Não estou na escada. Não, não estou na escada. Isso daqui é o desnível mesmo. Isso daqui é madeira de mato isso daqui, né? Que dá sustentação. E ela me falou que quando chove, ela entra em desespero, porque mexe toda a casa. E eu não preciso dizer que chove dentro da casa, né? Aonde você olhar aqui para cima, Carioca, você vai encontrar, olha aí, ó. São furos que tem na telha, né? Tudo furado na telha. Enfim, é um problema muito sério, né? É um problema bem sério, né? Aqui, a Sidneia está com um problema de alimentação, está com uma série de problemas aí. E nós vamos começar a conversar com ela aqui, né? Porque já foi difícil a gente chegar aqui. É um local, um tanto quanto afastado. Mas, é... Deus guiou a gente até aqui, para a gente conseguir chegar e conversar com ela. Pois é, que situação difícil, né? É, minha situação é bem difícil. Porque, assim, ó... Eu não tenho condições de trabalhar, né? Porque eu sou depressiva, tomo um monte de remédio. Tomo remédio para diabetes. Eu sou bem doente mesmo. Sou bem alterada. Tomo um monte de remédio errada. E, assim, aí, aqui, quando chove, escorre água. Já tem aquele valo ali, que é próprio para escorrer a água. E, quando dá vento, eu não durmo, eu não vivo em paz. Porque eu penso que vai arrancar tudo. Lá no quarto é bem frio. Lá no quarto, agora é inverno, é bem frio mesmo. Corre um ar lá gelado. Aquela casinha ali, a parede da frente já desceu. Eu tenho medo, né? Quando dá vento, ela balança. Ô, Cidrinha, vamos começar a contar a tua história da seguinte forma. Como é que você veio parar aqui? Como é que você veio morar aqui? Como é que eu vim morar aqui? Eu vim morar aqui porque eu falei com um homem que era dono dessas terras. Diz que ele é dono dessas terras. Daí ele disse, eu perguntei para ele, senhor, dá um pedaço de chão para me fazer uma água em cima, para mim morar? Ele disse, eu te dou. Daí eu disse, mas eu não tenho condições de fazer. Eu vou fazer de custaneira. Daí ele disse, não, de custaneira tu não vai fazer. Eu disse, não, eu vou fazer de custaneira. Eu não tenho dinheiro para fazer nada. Daí eu ganhei aquela parte da frente ali de Itaba. Aí teve um abençoado que fez. Daí, só aquele pedacinho não deu. Daí fomos aumentando com o Vara do Mato. Fomos buscando o Vara do Mato. O Vara do Mato, né? O Vara do Mato. O telhado tinha um jovem lá de Criciúma. Um jovem lá de Criciúma que desmanchou um rancho. Daí ele me conhecia, um gurizinho de 20 anos, me conhecia. Uma alma muito boa. Daí ele disse, eu te dou o telhado. Era tudo de lona. O telhado era lona, escorria água, pingava água. As paredes eram lona, era só lona. Até que um certo dia eu ganhei o telhado de cima. E daí eu ganhei essas telhas. Teve um homem que trouxe essas telhas pra mim. E eu fechei tudo de telha. De Vara e de telha. Aí era lona. Era tudo fechado, só de lona. Em cima, em barra, ao redor. Tudo lona. Eu cozinhava água, escorria em cima de mim. Era bem triste. Hoje é fechado de telha brasilite. Hoje, no inverno, é frio. No verão, é uma sauna. A Claudineia teve dois relacionamentos que não deram certo. E eu não preciso dizer que nenhum ajuda os filhos. Ela é filha. E aquela é neta. A mãe, a filha dela é uma mais velha. Entrou em depressão também. E ela cuida da neta e cuida da filha. Praticamente irmãs, né? Porque vivem junto. São praticamente irmãs. Na verdade, essa é tia daquela. É tia... E essas duas meninas aqui? As duas estudam, Claudineia? As duas estudam. Aquela lá tem problema de visão. O olho de lá. Ela diz que ela vê três pessoas. Essa daqui, ela tem que passar no médico do ouvido. O ouvido esquerdo, ela não escuta. A consulta é R$ 100,00. Eu nunca consegui pagar. Porque eu recebo R$ 360,00 do governo. Você só recebe Bolsa Família? R$ 360,00. E você não se encostou devido à tua depressão? Eu trabalhei um ano no restaurante lá no Jace Santa Barba. Trabalhei um ano no restaurante. No restaurante japonês. Quando fez um ano, o meu patrão me deu as minhas contas, acertou toda a minha saída e me mandou embora. Era porque a minha depressão era muito alta, diabetes alta. E eu estava bem doente mesmo. Mas nessa época que você trabalhava em Criciúma, você morava onde? Eu morava numa casa cedida. Em Criciúma? É. Uma casa cedida para mim morar, eu morava. E aí, quando a situação apertou, teve que vir para cá? Para mim morar. Daí, eu tive que devolver a casa. Não tinha onde morar. Daí, eu vim e pedi. Você é Criciúma? Eu sou original do 13 de maio. Eu nasci em 13 de maio. E morei até os 15 anos no 13 de maio. Com 11 anos, eu trabalhava na olaria. Depois, até os 15. Dos 11 aos 15. Eu não tenho estudo. E depois, quando eu tinha 15 anos, a gente veio embora para Criciúma. Eu morei em Criciúma 23 anos. Eu morei lá, em Criciúma. E terminar a vida aqui. E vim parar aqui. E aqui é tudo muito difícil para mim. É para pegar remédio. É para ir no mercado. É para tudo. E me diz uma coisa. Além do Bolsa Família, que você ganha, que é 300 e poucos reais, que tipo de ajuda você tem da prefeitura? Por exemplo, os remédios. A Secretaria de Saúde cede para você? Os remédios do governo que banca para mim. É pegado na... No posto. Na farmácia popular. Farmácia popular. É, na farmácia popular. A insulina. É tudo. Então, remédio você não tem gasto. Remédio, eu só tenho gasto com remédio que eu sinto, quando eu sinto dor de cabeça, dor na coluna. Sinto muita dor na coluna. Bom, a situação da Sidney é essa. A Sidney é doente. Tem alguns problemas, né? Ela não consegue trabalhar. Ela já trabalhou bastante, como ela mesmo falou. Trabalhou em Criciúma, morou em Criciúma e veio terminar aqui. Gente, eu estou aqui. As condições que a Sidney mora é alguma coisa assim, fora do normal. Eu acho que até o Carioca também já fica com essa cara, porque a gente não entende. Como é que pode morar num lugar de chão batido? O quarto dela a gente teve ali. É um lugar extremamente frio, nesse inverno. Casa... Eu nunca tinha visto uma casa que é... Não, chão batido e ainda a lateral ali, de telha, de vara, lona do outro lado. É uma coisa assim, fora do normal. E, obviamente, que a gente mostra a condição da Sidney, para que a gente possa se unir e, pelo menos, ajudar ela em alguma coisa, né? Porque, realmente, ela precisa. Ela não tem condição de nada. É complicada a vida dela. A maioria das coisas ela ganha. Quero deixar bem claro isso. E se não ganhasse, não teria nada. Essa que é a grande verdade. Ela ainda é muito, vou dizer, viu, muito caprichosa, porque pela condição que ela mora, a casinha é arrumada, ao redor aqui foi carpido. Então, quer dizer, dentre as dificuldades, ela tenta se superar dia a dia. Você pode ver, ó, aqui em cima da mesa tá cheio de remédio, enfim. É os problemas que a gente traz no dia a dia. Qual é teu nome, querida? Isadora. Isadora. Daí é nome bonito, hein? Nome de artista de TV. Isadora Nacerda Silva. Não. Isadora Nacerda. Quantos anos você tem, Isadora? Oito. Oito anos. E você estuda? Que série que você tá? Segundo. Segundo. Tu estuda tarde? Uhum. E o que que você gosta mais de fazer? Ajudar a minha mãe e ir pra escola, estudar e ficar em casa com a mãe. Em casa com a mãe? Quando você cresceu, o que que você quer ser? Cantora e dentista, mas não... Cantora e dentista? Não dá pra ser os dois, né? Uhum. Ou cantora ou dentista? Você canta bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas o pastor disse que eu vou ser... Pastor? É. Ah, o pastor disse que você vai ser cantora. Uhum. Você vai na igreja também? Uhum. Bom, e você, como é que chama, querida? Stephanie. Stephanie. Qual é a idade da Stephanie? Seis. Seis anos a Stephanie. E vai pra escola também, Stephanie? Vou. Qual série que você estuda? No primeiro. Você, quando crescer, vai ser o quê? Eis, Deus. Você... Eu vou trabalhar com a vó no restaurante. Ah, vai ter um restaurante? Uhum. É? Uhum. Então, uma vai ser empresária e a outra vai ser cantora. Uhum. Olha que dupla, então. No restaurante ela canta, olha isso, tá vendo? Já estão fazendo a dupla. Eu tô vendo que elas têm, assim, um amor e um... São muito apegadas a você, né? São muito apegadas a mim. E o sonho da Stephanie é ter um restaurante que eu sempre tive, né? Daí ela disse, deixa a vó. Quando eu crescer, eu vou colocar um restaurante. Daí tu vai cuidar da cozinha e eu vou receber as pessoas. E ela me ama de paixão, Stephanie. Com certeza, você queria? É. Porque às sete horas nós estamos já em pé. Às seis horas eu já tô acordada. Às sete horas a gente já tá de pé, né? Eu dou cafezinho pra ela, tudo. Ela morou com gente da família dela do outro lado, mas nunca ninguém cuidou como eu cuido, né? Bom, essa é a situação aqui do local onde nós estamos. Eu dei uma olhada na geladeira. Não vou nem abrir porque tá frio, né? Não tem quase nada. Não tem muito, quase nada. É complicado pra ela, né? É complicado ter que manter as duas crianças. E nós vamos sim ajudar. Nós vamos te ajudar, tá? Vamos abrir a nossa rede aí, né? Vamos abrir os postos aí, principalmente comida, né? Leite pra essa gurizada aí, né? Que não tem, na verdade. É quando tem... Ela tem muito vergonha de falar. Eu entendo isso daí. Não é fácil pra pessoa falar, dizer que tá passando necessidade. Pra pessoa chegar numa televisão, é porque tá com muita necessidade mesmo. É bastante necessidade. Pra pessoa se expor, pedir, chorar, mostrar. É porque chegou no fundo, gente. Chegou no fundo. E ela tá realmente aí com um estado, assim, muito complicado, né? E nós vamos ajudar eles a melhorar um pouco a condição de vida. E isso daqui, eu vou dizer uma coisa. Eu quero que você mostre o chão de novo, ô carioca. Porque eu vou dizer uma coisa. Isso daqui, ó, é uma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida, que eu ia ver isso na região sul. Isso daqui é uma vergonha pra nossa classe, né? De autoridades, deixar que uma família vive nessa condição. Isso daqui eu tinha visto já, é no norte, no nordeste, hã? Na vida. É, mas não aqui, né? Com duas crianças e uma pessoa doente. Sinceramente, eu ainda não tinha acompanhado esse caso. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês duas aí. Vocês gostam do Nescau? Uhum. É? Muito bom. Que mais? Deixa ela falar à vontade. Não te preocupa, não. Que mais que tu gosta? Eu esqueci. Esqueceu? Fala, Stephanie, o que você gosta? Gosta do quê? Nescau, bolacha? Nescau. Nescau também? É? O que que você pede? O que que você pede pra provar comprar? Peço da Nune. Bolacha recheada. Gosta de bolacha recheada? Sei até quem vai me ajudar com a bolacha. Maçã, banana, tudo isso. Tudo que é de comida gosta, né? Imagina. Essas coisas, banana, maçã, é. Bom, nós vamos abrir a nossa rede de solidariedade. Vamos ajudar, né? E tenho certeza que vai ser um outro... Uma outra família que nós vamos levantar. Tantas que nós ajudamos. Essa é mais uma. Mas eu quero dizer, viu, gente? Eu quero dar meu testemunho. Eu estou... abalado e impressionado com o que eu estou vendo. Pode? Assim, ó. O que eu tenho pra dizer e pra deixar aqui... Todo dia eu me levanto e me mantenho de pé por causa das duas. Se eu não tivesse as duas, eu não me levantava mais. Eu ainda me levanto de pé e eu faço. O que vocês estão vendo é que está limpinho. É pelas duas. Pelas duas. Porque senão eu queria viver debaixo da sucoberta. Porque eu sou bem doente mesmo. Eu já fiquei três anos... Três anos trancada dentro de um quarto. Com depressão. Não queria ver nem a luz do dia. Tem muitos dias que eu ainda quero isso de volta pra mim. Por isso que eu vou estar dizendo pra vocês. Eu não estou mentindo. Eu sou doente mesmo. Mas esse não é o plano de Deus pra ninguém, né? Deus quer que você levante, que você crie elas. Que você tenha um pouco de alegria no coração. E tem o Deus comigo também. Ótimo, nós não podemos pensar assim. Se a gente pensar assim, a gente também não levanta. Todos nós temos as nossas aflições, nossos problemas. Mas eu tenho certeza. É que Deus não abandona ninguém. É, Deus não abandona ninguém. Deus nunca tem me abandonado. E o meu objetivo é pelas duas. Pelas duas. Porque elas dizem... Quem seria a de nós duas sem tua mãe? Você tá vendo isso? Isso daí já é um presente de Deus. Essas duas coisas bonitas aí. É, ela diz assim. Essa daqui mesmo. Diz, vó, tia, vó. Tá bom. Ó, a... A Claudineia vai deixar... Vai deixar o número aí de... Aliás, nós não vamos pedir pra ligar pra ninguém aqui. Porque essa campanha vai ser diferente. Essa campanha vai ter que ser arrecadada. Através dos nossos pontos. A gente arrecadar e trazer aqui pra ela. Porque não tem condição da pessoa vir aqui. É um lugar extremamente difícil pra gente chegar. São várias informações. É... E é complicado. É bem complicado mesmo. Então nós vamos fazer a arrecadação. E nós vamos trazer aqui pra ela. Tá bom? Claudineia, obrigado por você nos receber. E obrigado por ter procurado o nosso programa. Nós vamos ajudar tanto você, como essas belezuras aqui. Tá bom? Eu também agradeço por vocês terem vindo até aqui. Eu sei que isso não foi simplesmente vocês virem. Foi Deus que enviou vocês aqui. Porque Deus sabia da minha situação. E fazia muito tempo que eu tava pedindo pra Deus. Tomar uma providência. Então, eu sempre digo que a palavra, ela transforma tudo. E assim seja feito. Assim seja feita a vontade de Deus, Zé. E muito obrigada por vocês virem até aqui me ajudar. Tá bom. Então, essa é a história da Claudineia. E nós vamos então começar mais esse trabalho social. Pra tirar um pouco do sofrimento dessas crianças. Tchau. 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 Tchau.